Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada... A gente come já. Fala meu! Puto! Fique em novo no meu seio, as imezinhas, amigas! Tô pra new game não, amigas! Volta! Relaxa, baby! Vamos fazer a gatinha, mandaram a bora com o caderno nervoso, aniversariado, amigas! Fudeu! Mudou o script aqui... Deu a desgraça, achei! Merda, baby, baby! Deixa eu ver aqui, calma aí que tá carregando. Madra a pau no cu do Cami Souza, apelido de ele mesmo, dia 5 de janeiro, madra a pau no cu do Caio Neves, o melhor irmão do mundo, apelido da Gabi. Livre de aniversário, dia 5 de janeiro, madra a pau no cu do Matheus Barros ou Batista. Deixa de viadagem, pega logo a... Jaína, apelido do Max Welder ou Mac, o Relâmpago, amigas! Ele fez aniversário a 5 de janeiro, mandaram a pau no cu da galera nervosa. Deixa de aqui. Me perdi de novo, velho! É uma doideira da porra! Quando o cara mexe num bagulhinho, muda a ordem do caralho aqui, velho! Vai se fuder, pô! Tomar no cu, meu irmão! Agora veio, porra! Agora tá mela, baby! Errei de novo! Isso é uma desgraça! Agora foi! Mas não carregou! Porra! Mandaram a pau no cu do Luiz Alves de Natal, Rio Grande do Norte! Mandaram a pau no cu do Norberto Filho, a bichona louca! Mandaram a pau no cu do Inspector! 24 e Turbo Games! Joga Super Metroid, Azul do Imbecil, apelido do Sam... Mandaram a pau no cu do Ameido Samuels! E você tem uma mulher no interior! Amigo, o Super Metroid não vai jogar, não! Mandaram a pau no cu do Marcos Ibrahim! Joga Stay Close! O jogo parece ser zoeiro e tem co-op! Rapaz, eu vou dar uma olhada nisso aí! O Ramon tem até falado comigo, velho! Mandaram a pau no cu do Horobi! Que pode jogar porque tá triste com o término do Namor, apelido do Matheus! Mandaram a pau no cu do Vitor Borracha, apelido do William 93! Essa emissão não adianta você falar que é ateu! Que eu vejo você direto no culto orando! Nada disso, amigo! Mandaram a pau no cu do Eduardo Cosmão, a bichona louca! Mandaram a pau no cu do Biel e Lucas de Teresina! Que insistem em dizer que você não joga bem, mas... Mas enquanto ele zera um jogo em três meses, você zera em duas semanas, apelido do Janadeth! Obrigado, amigo! Mandaram a pau no cu do João Vitor! Para de transar com a bunda! Apelido do Gabriel Andrade! Mandaram a pau no cu do Rock! Que tem no tamanho da minha pomba, Megan! De 5 centímetros, apelido do RobaKill! Oxa, ideia da Megan! Vamos voltar para a barrada! Vamos voltar! Deixa eu só dar um grau aqui... Pra ficar bem... Meio estilo! Tem cachorro agora, pô! O bagulho... Tem cachorro agora no bagulho, meio! Pô, tem que matar cachorro e gato? Que porra é essa, vei? É? Pô, de... Eu acho que agora é boys, hein? Eu acho que agora é boys, hein? Vamos salvar, né? Eu prefiro a música da primeira fase Que é mais envolvente E um jeitinho sensual Porra, meu pé tá foda E agora, para o nosso especial guest Isso deveria provar Ser um maravilhoso show Eu gosto de abrir, mas eu não sou ninguém Mas se você é um jogador Mas se você é um jogador Eu sei essa uma garota Você só não entende Mulher! Nunca não pode haver duas queens. Parece que esse cachorro pode ser treinado depois. A única coisa que precisa treinamento é você. Então você vai me treinar, hein? Primeiro homem que eu conheço, quem já disse isso. Realmente, eu pensava que uma garota como você ouviria isso sempre. Você é certeza que você é um homem? Porra, fica rodando. Que porra é essa, viado? Agora o bicho pegou, hein? Porra, amigo. Essa sequência aqui tá doideira, hein? Olha só. Bota o popoto pra jogo, o papai tá doideira, hein? Caralho, o HP que a mulher tirou, viado? Caralho! Gó de renda, gó de renda! Gó de renda, nega! Tá bom, porra. Aqui é só... Rapaz, velho, não acredito não Filha da puta, viado Vou ficar que nem cachorro o dia todinho agora Rapaz, eu ia usar o poder, porra Tomar no cu Na hora do poder da loucura Agora eu tô ligado, porra, agora eu tô ligado, não vou perder pra uma rapariga não Porra, ela dá um dano imbecil, viado Popó, manda o popó pra jogo Papaz, esse negócio de virar cachorro Caralho, cadê o item aqui, porra? Ai, não dá, né? Ai, é complicado, amém A mulher usa o poder, porra, vai tomar no cu Ai, é complicado Não, eu não vou perder pra uma rapariga não Rapariga, amém Você está me fazendo um excelente Apenas um dano imbecil Não creme suas pantas ainda, amém Yes, sweetie! Pô, eu tenho que entrar... Tem que dar um jeito de entrar ali, véi. Tem um morango ali, porra. Um morango do Nordeste. Tomar no cucho e bateria do caralho Rapaz Pega esse bagulho aqui Uau Fala que essa mulher fica com essa porra desse chicote e vai tomar no cucho, meu irmão Ah, meu, é isso, velho Segura Relaxa, relaxa Fica tranquilo aí, fica tranquilo aí, fica tranquilo aí Pega essa bichalada aqui, velho Fica tranquilo, fica tranquilo aqui que eu tô ligado na malícia, hein Rai, kick, snap Não dá pra correr na malícia aqui, velho Ele não pega o bagulho leão não, porra Rapaz, velho Isso Acabou, um já era, hein Filha da puta, velho Que molechata do caralho Rapaz, que moleca Tabulosa da babônica Filha de uma puta, safada, velho Porra, velho Na hora, na moral, na moral mesmo Puta que, eu não quero usar o poder do Golden Hand, velho Caralho, na moral, agora é o Duende Verde É a desgraça da terra Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, bota de culpa jogo aí Sai daí, velho Não é pra alocar esse colo não, meu irmão Você Ah, pô, eu vou perder Eu tô dizendo a você que eu vou perder, velho Dá pelo menos um cu aí pra eu pegar o HP, pô Uma laranja aí, pô, maravilha Eu amo Dá pra escar, fica Não, não Filho da puta, meu irmão Filho da puta, meu irmão Isso aí Ah, caralho Porra, agonia da pet Isso aí, me dá essa merda aí Eita, porra Sai daí, porra Vai tomar no cu, meu irmão Tá doido? Perdi, perdi, vou perder Vou até vim pra cá, velho Sei nem que peste é isso Porra, nega Dá uma moeda aí pra gente Eu vou ficar Ah Vou ficar Ah Ah Vou ficar Ah 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 Usa o poder do God, baby! Isso, fofo! Bota o palmbar em vagabunda, meu irmão! Bota o palmbar em rapariga, caralho! Bota o palmbar em vagabunda, caralho! Bota o palmbar em vagabunda, caralho! Rapaz, eu vou perder O HP da caixão Eu não tô nem vendo ela Desgraça Filha da puta, meu irmão Caralho Meu irmão O HP da mulher, o cara se impede Se o cara não tiver vindo de frente É muito longo Vai dar desgraça, vai dar ruim Vai virar por um cachorro Vai tomar no cu Não creme suas pantias ainda, sua amiga Não Agora! Pisa logo, pisa! Não vou pegar nada não, vai tomar no cu, o negócio é não deixar ela castrar nada. Oh, homem! Que isso? Não, fofa! Capita, velho! O negócio tá descarregando essa merda! Sai daí, cachorro, sai daí, cachorro, sai daí, cachorro! Usa a cor do Dragon Kick, filho da puta! Tem lá o... O sem... O sem... O sem mudo do amor, né, velho? Cadê a banana? Rapaz, sapão de virar cachorro! Não vai tomar no cu, velho! Você certeza que você é um homem? Ai... Peraí, fone do caralho Que a pôr vamos botar pra carregar Vira o popote pra jogo aí E é isso aí, porra Tá achando que eu sou algum atalho God hand, I'm Megan God hand, I'm Megan Vou botar o fone aqui I've never been so embarrassed I know, I always seem to exceed women's expectations You certainly exceeded mine Ah yes, another satisfied customer This is farewell, for now Next time you won't be disappointed A bus? Shannon, parece que você tem falado isso também Don't talk to her like that Remember who's in charge I won't make excuses You just have to let me finish what I've started We want him alive I'll do it Shut up, human You think we'd let filth like you screw this up? Elvis, shut up Just let me make that man my slave Enough I'm going to try Dr. Ion Okay, you're going to use a cheap tin can for this? If Dr. Ion can capture the God hand He can take your place in the four devas If you replaced me with that stupid toy These meetings won't go any smoother Sometimes I think all we do is hold these ridiculous meetings Pitiful I'm going to do this my way Backseat boy Backseat boy Backseat boy Backseat boy It's immoral E o cara está ali O Roberto Justi está como? Very, very Mellow baby Puto, mano Oh Vou dar logo o save da paixão aqui Para a gente ficar Oh Very good Põe 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 Pensei que eu não ia matar a vagabunda, velho Bicha, acabou laço do caralho Vamos lá no No shopping, né Vamos comprar uns negócios Vamos fazer umas loucuras Vamos ver o que tem que fazer Vou aproveitar e ver umas técnicas aqui, pô Bicha, eu vou tirar um bocado de coisa dessa roleta aqui, velho Como é que a gente faz para tirar da roleta? Tira não, hein Ah, não Eu posso reorganizar, pô Porra, amigo Eu queria organizar o bagulho aqui, ó Quero organizar o negócio, velho Mas foda-se, Jack, não pode Infelizmente, né Isso aqui eu já tenho Isso aqui não Não me agradou muito, não Pô, isso aqui é zoeiro, velho Ó Esse aqui é É a do amor, hein Isso aqui é o guarde-break, velho Eu vou comprar esse bicho aqui Não, cadê o bagulho, po? Isso aqui tá Tá zoeiro, hein? Não, pô, poderia ter feito Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta tudo, volta tudo Back everything Techniques Vai ser isso aqui Aquele bagulho que eu comprei Qual o nome dele mesmo Isso aqui Já foi, amigo Agora o bagulho tá cômodo Só munhecada Porra, agora A sequência tá do caralho, meu irmão Tá diferenciada, baby Então, meus putos Aquele velho abraço Os aviso com potência Agora o bagulho ficou Quente, caliente Porra, pensei até que o Cusão azul não ia passar dessa vagabunda Se gostou, dá aquele like Se inscreva na zoeira Se não gostou, pau no seu cu Baixem a nossa extensão do Chrome Assim você fica notificado na moral Curtam as páginas e entrem nos grupos Deixem de viadagem Ela até que deu um trabalho safado O dano dela tava bobonicado Fodam-se